TV Câmara Campinas na TV Câmara e também nas nossas redes sociais. ...feira, aqui no plenário José Maria Motosinho. Nós temos na pauta da reunião ordinária cinco itens e temos mais alguns itens, treze itens, na pauta da reunião extraordinária. Por isso eu peço a compreensão e a colaboração de todos os membros, o que tem sido peculiar, registrando desde já a presença do vereador Marcelo Silva, do vereador Antônio Flores, representando, substituindo o vereador Zé Carlos, do vereador Permínio Monteiro, do vereador Rubens Gás, do vereador Vinícius Gratti, como também do vereador Carlão do PT. Eu quero registrar aos nobres vereadores que o vereador Zé Carlos, ausente, assim como o vereador Carmo Luiz, ausente, justificaram suas ausências por documento encaminhado a essa presidência. Farei constar, então, na ata da sessão de hoje. Item 1. Continuação. Após o pedido de vista do vereador Marcelo Silva durante a 11ª reunião ordinária de 2019 da Comissão de Constituição e Legalidade, da discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Permínio Monteiro, favorável ao PLC 14, barra 2019, e a emenda modificativa de Folhas 9, processo 229.514, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terrenos de propriedade do município da União Desculpa, vou ler novamente. Que autoriza a doação de terrenos de propriedade do município à União para fins de expansão da área do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Havia suspensa a votação? Eu consulto a mesa aqui. Nós já iniciávamos o processo de votação quando o vereador Marcelo Silva pediu vistas ou iniciava-se o processo de votação? Onde está o item 1? Já vamos ver o processo de votação. Acho que nós estávamos começando a votação. Mas dá uma confirmada, por favor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter. Já tem condições? Ah, só tinha o voto do vereador Permínio Monteiro. Esse projeto estava com vista ao vereador Marcelo Silva. O projeto volta à discussão. Em votação, vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator, seu presidente. Vereador Antônio Flores. Presidente, esse vereador também acompanha a relatoria. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, seu presidente. Vereador Vinícius Gratti. Acompanho, seu presidente. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o parecer do relator, seu presidente. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável. Com cinco votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 2. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Permínio Monteiro, contrário ao PLO 69, barra 2017, processo 223, 503, de autoria do senhor Marcelo Silva, que institui auditoria externa para avaliação dos servidores públicos municipais, a fim de valorizá-los de acordo com os juízos objetivos de meritocracia. Eu só consulto o vereador Permínio Monteiro, se existe parecer, acompanhando, e em razão disso o senhor acompanha o parecer? Eu gostaria de pedir vista. Exatamente, acompanhei a Procuradoria e optei pela inconstitucionalidade. Perfeito. Com a solicitação de vistas do vereador Marcelo Silva, eu defiro, ele é autor do projeto, o projeto sai da pauta, então com vistas ao autor. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Marcelo Silva, contrário ao PLO 399, barra 2015, processo 220, 650, de autoria da senhora Neuza de São João, que institui a campanha de concertização de vacinação contra a sinomose canina no município de Campinas e da outras providências. Eu só consulto o vereador Marcelo Silva, se esse projeto está revestido de algum parecer da Procuradoria ou da Coordenadoria. Sim, temos o parecer da Coordenadoria e depois comissões, presidente. E nesse sentido o senhor acompanhou o parecer? Isso, perfeito. Gostaria de agradecê-lo e, ao mesmo tempo, o processo entra em votação e discussão com o parecer contrário do vereador Marcelo Silva, o projeto de discussão e votação, o vereador Antônio Flores. Presidente, eu acompanho a relatoria também. Vereador Permínio Monteiro. Também acompanho o relator, o vereador Marcelo Silva. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Grat. Acompanho. Não, espera aí, só um minutinho, senhor presidente, é o item 3, né? Item 3. Tá. Eu vou me avestir dessa, por gentileza. Pois é. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável. Com seis votos favoráveis e com a abstenção do vereador Vinícius Grat, o projeto está reprovado, está arquivado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 4. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Carlão do PT, favorável ao substitutivo total PLO 218-2019, processo 230-866, de autoria do senhor Luiz Rossini, que altera dispositivo da Lei nº 11.320, de 26 de julho de 2002, que cria o Conselho Integrado de Segurança Pública e de Defesa da Vida, em Campinas e das outras providências. Existe um parecer favorável do vereador Carlão do PT ao projeto entre discussão e votação vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator. Vereador Antônio Flores. Da mesma maneira, presidente. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Grat. Eu vou me abster novamente, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu já votei, senhor presidente. Desculpa, o senhor deu inclusive o parecer. Então, com seis, eu também voto favorável na qualidade de membro da comissão, com seis votos favoráveis e uma abstenção do vereador Vinícius Grat, o projeto está aprovado pela comissão. Item 5. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Zé Carlos, favorável PLC 38, barra 2019, processo 230 e 660, de autoria do prefeito municipal, que é disposto sobre a desafetação de área de praça, de classe, de bens públicos de uso comum do povo, para afetação ao uso especial, a fim de regularizar imóvel em que se encontra instalada unidade de saúde localizada no loteamento do Jardim Campineiro. Com o parecer favorável, o projeto de discussão e votação, vereador Antônio Flores. Presidente, o vereador Zé Carlos já exalou por esse favorável. Vereador, vereador, mantido o voto do vereador Zé Carlos, eu agradeço a atenção do senhor. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Grat. Acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão, do PT. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Na qualidade de membro, eu também voto favorável. Com sete votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Entremos agora na pauta dos itens dessa extra pauta agora. Quero agradecer a apresentação do vereador Jota Silva. Tenha seu assento com a mesa de extensão dos trabalhos da comissão. Item 6.1. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Luiz Cirilo, favorável ao PLO 254, barra 2019, processo 231, 153, de autoria do prefeito municipal, que é disposto sobre o orçamento, programa do município de Campinas para o exercício de 2020. Com o parecer favorável ao projeto entre discussão e votação, vereador Antônio Flores. Presidente, favorável. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho, relator, favorável. Vereador Marcelo Silva. Ao contrário, senhor presidente. Vereador Rubens Gás. Favorável, senhor presidente. Vereador Vinícius Grat. Vou me abster, senhor presidente. Vereador Carlão, do PT. Contrário, senhor presidente. Com quatro votos favoráveis e duas abstenções dos vereadores Vinícius Grat e Carlão, do PT, e com voto contrário do vereador Marcelo Silva, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Meu voto é contrário. O voto do senhor é contrário. Isso. O vereador Marcelo Silva votou contrário. Então, eu faço uma retificação na votação com quatro votos favoráveis dos vereadores Luiz Cirilo, Permínio Monteiro, Antônio Flores e Rubens Gás, com dois votos contrários, vereador Marcelo Silva e vereador Carlão, do PT, e com um voto de abstenção do vereador Vinícius Grat. O projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.2. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Carmo Luiz, favorável substitutivo total PLC 46, barro 2018, e a emenda supressiva de folhas 238, que altera o processo nº 228.067, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa e organização da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, e a sua denominação para a Secretaria Municipal de Justiça, institui a Procuradoria-Geral do Município, de Campinas e da outras providências. Como parecer favorável ao... Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem. É que esse projeto, Sr. Presidente, eu era o relator, eu queria compreender o porquê que o vereador Carmo Luiz deu o relatório. Não foi no ano passado? Não teve uma mudança de comissão? Talvez tenha sido isso. É 46? Não, não foi isso não, Sr. Presidente. Então, por favor, eu lhe dou a liberdade de tentar apurar, mas não teve nenhuma mácula. O senhor é um dos principais relatores que a Comissão de Constituição e Legalidade tem. É que foi apresentado o substitutivo... E quando apresenta o substitutivo, muda o relatório, Sr. Presidente? Eu acho que mudou o ano. No ano anterior, não teve o ano anterior que era outra comissão? Confirma para mim, Sr. Presidente, por favor. Sr. Presidente, não é não, Sr. Presidente. Façamos o seguinte, em atenção e em respeito à dúvida levantada pelo vereador Vinícius Gratti, pertinente à dúvida, precisa ser esclarecida, ou façamos uma inversão de pauta. Passo agora ao item 6.3 e eu peço para que a mesa, ao Dr. Henry, dê o suporte necessário para esclarecer a dúvida deste presidente e do vereador, membro da Comissão Vinícius Gratti. 6.3. Discussão e votação do parecer exalado pelo Sr. Permínio Monteiro. Favorável ao PLC 50, barra 2019, processo 231, 052, de autoria do Prefeito Municipal, que é desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de vielas para passagem de pedestres, localizados no loteamento Parque Vianorte, segunda parte de propriedade da municipalidade, autoriza a venda aos proprietários lindeiros e da outras providências. Existe um parecer favorável do vereador Permínio Monteiro, com o parecer favorável ao projeto entre discussão e votação, vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator. Vereador Antônio Flores. O Sr. Presidente também acompanha a relatoria. Vereador Permínio Monteiro. Já deu o parecer favorável. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, Sr. Presidente. Vereador Vinícius Gratti. É o 6.3, é isso? Isso, isso. Eu acompanho o voto do relator. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável. Com sete votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Então, eu já tenho a informação, o vereador Vinícius Gratti e demais membros, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, assessores, advogados. Realmente, a minha deliberação foi em razão de mudança de comissão. Sr. Presidente. Pois não. Só uma gentileza. Eu gostaria de ver novamente o projeto. Aliás, melhor ainda. Eu vou pedir vista desse projeto, Sr. Presidente. Então, eu vou... O senhor não quer esclarecer a dúvida antes? Faço a solução. Eu não queria, Sr. Presidente, mas essa desculpa não é a verdadeira. Não, olha bem. Só vamos inventar uma melhor. O senhor está falando que eu estou mentindo aqui? O senhor primeiro, você precisa ler um pouco para o senhor falar que eu estou mentindo. Eu estou dando todo o respeito ao senhor. Continuemos, então, a pauta, permitindo que o vereador Vinícius Gratti possa... Eu vou continuar um pouco a pauta, nós temos uma pauta extensa, para que a gente possa deliberar ao final pelo item 6.2. Eu ainda era. Item 6.4. Discussão e votação do parecer exalado pelo Sr. Permínio Monteiro, favorável ao PLO, 260, barra 2019, processo 231, 185, de autoria do prefeito municipal. Sr. Presidente, pela ordem, eu pedi vista do projeto. Pela ordem, eu abri, eu abri, eu deliberei para que a mesa esclarecesse o senhor. Então, mas eu estou aguardando a ordem, eu estou aguardando a vista. Se a mesa esclare... Talvez o senhor ache que eu esteja nervoso. A gente está tão tranquilo aqui. Eu faltei com o respeito com o senhor? Não, eu faltei. Não, mas eu faltei com o senhor. Eu não falei que o senhor está nervoso. E o pedido de vista, Sr. Presidente? Então, fiquemos calmos. Mas eu estou calmíssimo, Sr. Presidente. Então, vamos nos manter como estamos. Mas está mantido, eu estou perguntando em relação à questão da vista do projeto. Mas eu peço para mim, eu suspendo a sessão, para que a gente possa, então, voltar ao item 6.2. O doutor Henrique, você esclareceu? Foi em todos os institutos do total, e a gente, agora, de acordo com a prevenção, o primeiro relacionamento do Instituto do Total de Minas, volta à nova discussão, pode ser ou não para o relatorante? Perfeito. Eu já reabro a discussão da comissão, informando ao vereador Vinícius Gratti e aos demais vereadores membros, que a deliberação desse presidente se deu com a mudança de outro relator, pois nós mudamos o bienio da comissão. Então, não, Sr. Presidente, já não é mais essa agora que mudou, inclusive, a desculpa. Perfeito. Perfeito. Então, nós tínhamos realmente o projeto inicial sido apresentado no bienio anterior, posteriormente foi apresentado o substitutivo já nesse bienio, o substitutivo total. Então, mudou, Sr. Presidente, mudou, então, a justificativa. Mudou a justificativa. Ele acabou de nos passar, o senhor também não sabia. Entendi. Nem o senhor sabia. É que está no extra pauta, né, Sr. Presidente? Mas, tudo bem, mas não muda nada esse projeto, ficou 30 dias aqui na casa, se o senhor não manuseou, é por falta de interesse do senhor. Muito mais que 30 dias, Sr. Presidente. Então, o senhor sabe que o senhor teve tempo suficiente. Não, eu só estou tentando entender por que trocou o relator, Sr. Presidente. O senhor não precisa ficar nervoso. O direito é discricionário meu, eu, como presidente, eu delibero dessa maneira. Ah, então é a terceira justificativa já. O senhor... Nós vimos a mudança de ano, a substitutiva total e agora a discricionariedade do senhor. O senhor... Desculpe. Qual das três justificativas, Sr. Presidente? Desculpe, vereador Vinícius, o senhor é o vereador que mais encaminha pedido para substituição de relatório na comissão. Sim, mas é que o senhor já trocou três vezes o justificativo. O senhor é o que mais caminha, isso aí. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. E como é que está meu pedido de vista? Está andando? Está indeferido. Ah, entendi. E sobre qual justificativa? O senhor vai dar três justificativas também? Não, o senhor pediu vista. Como só está bom, Sr. Presidente? Eu indeferi porque o meu projeto estava aqui já. O senhor teve tempo suficiente de manuseá-lo. Ah, por isso? O seu pedido eu entendo como procrastinatório. Ah, entendi. Está certo, Sr. Presidente. Item 6.4. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Permínio Monteiro, favorável ao PLO 260, barra 2019, processo 131, 185, de autoria do prefeito municipal, que institui a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa no âmbito do município de Campinas. Com o parecer favorável do vereador Permínio Monteiro, o projeto entre discussão e votação, o vereador Marcelo Silva. Voto contrário, Sr. Presidente. Vereador Antônio Flores. Eu voto favorável, Sr. Presidente. Vereador Rubens Gás. Favorável, Sr. Presidente. Vereador Vinícius Grat. Contrário. Vereador Carlão do PT. Favorável ao relatório, Sr. Presidente. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável. E com cinco votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Então, voltemos, então, à pauta original 6.2. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Carmo Luiz, favorável substitutivo total PLC 46, barra 2018, e a emenda supressiva de folhas 238, processo 228, 067, de autoria do prefeito municipal, que dispôs sobre a alteração da estrutura administrativa e organização da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da sua denominação para a Secretaria Municipal de Justiça, institui a Procuradoria-Geral do Município, de Campinas e da outras providências. Com o parecer favorável do vereador Carmo Luiz, o projeto está em discussão e votação. Vereador Marcelo Silva. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Vereador Antônio Flores. Também acompanho a relatoria, Sr. Presidente. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator, voto favorável. Vereador Vinícius Grat. Sr. Presidente, como eu não tive oportunidade de compreender melhor as alterações que foram feitas, eu vou me abster dessa votação. Vereador Carlão, do PT. Eu acompanho o relator. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável, com seis votos favoráveis e uma abstenção do vereador Vinícius Grat, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.5. Discussão e votação do parecer exagerado pelo Sr. Permínio Monteiro, favorável ao substitutivo total, projeto de resolução 22, barra 2018, processo 228-684, de autoria da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a criação do Código de Ética Parlamentar e sobre o decoro parlamentar e das outras providências. Com o parecer favorável, projeto entre discussão e votação. Vereador Marcelo Silva. Sr. Presidente, eu gostaria de discutir um pouco justamente esse projeto, porque parece que não sei com quem está, está com o senhor, se eu puder. É, está na mesa já. Está na mesa. O senhor quer dar uma lida? É. Então, eu inverto a pauta, definido. Eu inverto a pauta, o senhor tem o tempo que entender necessário durante esses trabalhos para que a gente possa dar continuidade. Item 6.6. O item 6.5 está suspensa. Agradeço a gentileza, Sr. Presidente. Item 6.6 está suspensa, então, com vistas em plenário aqui, durante o trabalho da comissão, ao vereador Marcelo Silva. Item 6.6. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Carmo Luiz, favorável substituto total PLC 1 barra 2019, processo 125.683 de autoria do senhor Marcelo Silva, que institui o sistema Zona Azul Digital, para ordenar os estacionamentos rotativos em logradouros públicos por meio de aplicativo de smartphone e da outras providências. Com o parecer favorável, o projeto entre discussão e votação, vereador Marcelo Silva. Eu acompanho, Sr. Presidente. Vereador Antônio Flores. O presidente também acompanha o relator. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Vereador Vinícius Grat. Acompanho. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator. Na qualidade de membro da comissão, voto também favorável, com sete votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.7. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Carmo Luiz, favorável, PLO 144, barra 2019, processo 230.163, de autoria do senhor Marcelo Silva, que dispõe sobre a instalação por solicitação do consumidor de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água de imóveis do município de Campinas. Eu só consulto a mesa, o projeto é altamente meritório, se existe parecer da coordenadoria ou da procuradoria, porque o vereador Carmo Luiz não está presente. Existe um parecer da coordenadoria de apoio às comissões favorável, o vereador Carmo Luiz acompanha... Existe um parecer contrário da coordenadoria de apoio às comissões, o vereador Carmo Luiz exalou um parecer favorável, entendendo na sua justificativa que o projeto é plausível, de legalidade e que merece dar continuidade. Esse projeto entra em discussão e em votação. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho, senhor presidente. Vereador Antônio Flores. Senhor presidente, eu acompanho, se me permite, esse projeto é hiper, hiper importante, esse vereador já fez uma lei, um projeto de lei já 12 anos atrás, infelizmente não caminhou àquela época. Então, quero parabenizar o vereador Marcelo e voto favorável a ele. Está mantido o seu voto, apenas nós estamos discutindo a legalidade. Eu agradeço isso. Vereador Permínio Monteiro. Senhor presidente, eu vou acompanhar a procuradoria da casa, se baseando... Não sigo o mesmo caminho que o senhor. Mas eu vou acompanhar a procuradoria. Vereador Vinícius Gratis. Acompanho. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho, senhor presidente. Na qualidade de membro da comissão, eu também quero seguir o raciocínio do vereador Carmo Luiz, com seis votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.8. Discussão e votação do aparelho exalado pelo vereador Carmo Luiz, favorável ao PLO 184, barra 2019, processo 230-473, de autoria do senhor Luiz Cirilo, que dispõe sobre a publicação do relatório simplificado de arrecadação tributária municipal e da outras providências. O projeto é de discussão e votação. Parecer favorável do vereador Carmo Luiz. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho, senhor presidente. Vereador Antônio Flores. Também acompanho, presidente. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho, eu voto favorável. Vereador Vinícius Gratis. Acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável, com sete votos favoráveis, a matéria está aprovada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.9. Discussão e votação do aparelho exalado pelo senhor Permínio Monteiro, favorável ao substitutivo total em emenda modificativa ao processo 230, barra 092, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que dispõe sobre a exigência de apresentação dos documentos que menciona para os estabelecimentos comerciais cadastrados em aplicativos e plataformas digitais para a entrega de alimentos, perecíveis ou não, em domicílio, no município de Campinas e da outras providências. Também existe o parecer favorável? Existe um parecer favorável da Coordenadoria de Apoio às Comissões. E, nesse mesmo sentido, o vereador Permínio Monteiro zara parecer favorável. Com parecer favorável, o projeto é de discussão e votação. Vereador Marcelo Silva. Acompanho, senhor presidente. Vereador Antônio Flores. Também, presidente. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Gratti. Eu vou... Você é suplente, você nem vereador é. Você baixa a bola. Eu vou pedir para o vereador. Vereador Vinícius Gratti. Vereador Vinícius Gratti. Eu acompanho... Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o parecer do relator. Na qualidade de membro, também voto favorável. Com sete votos favoráveis, a matéria está aprovada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.10. Discussão e votação do parecer exalado do provedor Zé Carlos, favorável PLO 247-2019, processo 231-108, de autoria do senhor Luiz Rossini, que inclui no cadernário oficial do município de Campinas, a semana de prevenção da febre maculosa brasileira e da outras providências. Com o parecer favorável do vereador Zé Carlos, o projeto entre discussão e votação. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho, senhor presidente. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Gratti. Senhor presidente, só para esclarecer, às vezes eu demoro para fazer o voto, porque eu leio os projetos. Tem vereador nessa casa, às vezes nem vereador é suplente na casa que se torna vereador, por ordem do prefeito, que não leia os projetos. Entendeu? Então aí vai rápido. Então quando a gente lê o projeto demora um pouquinho. Então eu voto a favor desse projeto. Vereador Carlão do PT. Favorável, senhor presidente. Vereador Permínio Monteiro. Já votei já. Com sete votos favoráveis, o voto também favorável a esse projeto, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Lembrando que o vereador terá, por ocasião do seu voto, o tempo que entender necessário para analisar e refletir e ponderar de acordo com as suas convicções. Até porque esse presidente não condiciona qualquer tipo de voto a qualquer membro da comissão. Item 6.11. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Zé Carlos, favorável PLO 238, barra 2019, processo 231, 053, de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui no município de Campinas o uso da bengala verde como instrumento auxiliar de orientação, apoio e mobilidade e para identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão e da outras providências. Eu dei uma parada aqui na diagnosticada, não é? Vocês gostaram, não é? Ah, é? Mas é Palmeiras, eu acho. Mas vamos lá. Mas voltando então à seriedade do projeto, sem qualquer brincadeira e interferência de time de futebol, existe um parecer favorável do vereador Zé Carlos. Com o parecer favorável, a matéria entre a discussão e votação. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho. Vereador Antônio Flores. Presidente, o Zé Carlos já é zero. Ah, perfeito, perfeito. Eu agradeço a sua atenção. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Vereador Rubens Gás. Também acompanho, senhor. Vereador Vinícius Grat. Acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho, senhor presidente. Com sete votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 6.12. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Zé Carlos, favorável PLO 261-2019, processo 231-186, de autoria do senhor Jorge da Farmácia e Jota Silva, que institui no calendário oficial do município de Campinas o mês de março roxo, dedicado à defesa dos direitos da pessoa com epilepsia. Com o parecer favorável, o projeto está aprovado pela discussão e votação. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator. Meu voto é favorável. Vereador Rubens Rás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Grat. Acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator. Na qualidade de membro da comissão, voto também favorável. Destacando, fazendo um destaque especial, a sensibilidade com o vereador Jota Silva, um dos autores desse projeto, teve ao apresentar um projeto dessa natureza. Item 6.13. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Marcelo Silva, favorável ao substitutivo total PLO 166, 2019, processo 230, 354, de autoria do senhor Fernando Mendes, que acrescenta o dispositivo à Lei nº 7.773, de 7 de janeiro de 1994, que regula o funcionamento de bancos de órteses e próteses, criado pela LOM, Lei Orgânica Municipal e da Outras Providências. Existe um parecer favorável a esse substitutivo total, exalado pelo vereador Marcelo Silva. Projeto entre discussão e votação, vereador Antônio Flores. Acompanho a relatoria, presidente. Vereador Permínio Monteiro. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Vereador Rubem Gás. Também acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Grat. Acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Acompanho, senhor presidente. Na qualidade de membro da comissão também, voto favorável. Com sete votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. O vereador Marcelo Silva está com o item 6.5. O senhor precisa de mais algum tempo? Na verdade, senhor presidente, tiveram algumas emendas, tanto ao projeto quanto ao substitutivo. Enfim, elas foram também rejeitadas. O senhor quer que eu... Eu posso deliberar da seguinte maneira. O senhor não me solicitou, mas caso o senhor queira, esse projeto é de interesse da casa, é de interesse de todos os vereadores, para que haja um bom relacionamento, que haja uma harmonia dentro dos trabalhos dessa casa. Um projeto que tem uma abrangência grande e que interessa a todos e que não deve, não é um projeto determinado para uma ou outra pessoa. Como o senhor teve o interesse em ler o projeto, teve o interesse em se dedicar, o senhor quer que eu delibero? Nós temos uma pauta daqui a 15 dias novamente. Eu solicito ao senhor, caso o senhor me auxilie, se comprometa com o trabalho da comissão, o senhor poderia devolver na próxima quinzena, na próxima reunião da comissão, caso o senhor queira, e daí nós continuamos a votação. Perfeito, senhor presidente, agradeço a gentileza e a sensibilidade de vossa excelência. Não, é obrigação. Eu até vou dizer mais, eu vou pedir a todos os demais membros, vereador Carlão, vereador Vinícius, vereador titular Zé Carlos, vereador titular Carmo Luiz, como os senhores, vereador Rubens Gás e vereador Antônio Flores estão na suplência, mas ocupam nesse momento, durante essa deliberação, vereador Permínio e eu, nós teremos, então, em conjunto, 15 dias para que possamos deliberar pelo bom andamento do trabalho. Então, caso algum vereador, que já citado, tenha interesse em manusear esse projeto, esse projeto está no gabinete do vereador Marcelo Silva, que eu tenho certeza que não fará óbice nenhuma que algum vereador possa dele tomar conhecimento. Então, fica deliberado dessa maneira e fica de bom tamanho. Quanto ao vereador Vinícius Gratti, eu quero fazer um registro muito importante. Eu sou um particular amigo do vereador Vinícius Gratti. Somos amigos há muitos anos. Às vezes, ocasiões políticas, e o vereador Vinícius Gratti tem uma posição política no momento que não é contrária a mim, nem eu a ele. As contrariedades são majoritárias, não chega a esse vereador. Então, às vezes, pode parecer aos olhos das pessoas que nos acompanham que está tendo algum tipo de briga, algum tipo de discussão. Vereador Vinícius Gratti, eu tenho que é um vereador combativo, um vereador de um temperamento firme, um vereador de alto conhecimento jurídico e preza porque os seus direitos fiquem resguardados. Do meu lado, vereador Vinícius, eu quero só fazer uma observação que o senhor merece, como meu colega, como meu amigo. O senhor é mais do que um vereador colega, o senhor é um vereador amigo e tenho certeza que o senhor não fugirá dessa minha afirmação. Às vezes, vereador Vinícius, eu preciso deliberar, de acordo com os interesses do bom andamento do trabalho, por algum vereador. Eu tenho o senhor, repito, sem desmerecer qualquer vereador, eu tenho o senhor como um dos melhores relatores pela experiência, pelo profissional que o senhor é como advogado. Então, o senhor traz esse conhecimento que nos auxilia muito. Não foram poucas as discussões que nós tivemos? Discussão contributiva. O senhor ajuda os trabalhos da comissão. Então, quando eu falei ao senhor que havia sido mudado por ocasião da mudança de comissão, eu não falei errado. Apenas não foi a decisão final por esse motivo. Porque quando se muda o bienio, mudam-se os componentes da comissão e geralmente se mudam os membros. Então, é designado um novo membro. Não deixa de ser verdade que esse trabalho é um tanto espinhoso, tanto para o senhor, quanto para mim, por o vereador Marcelo Silva, que somos advogados. E esse trabalho diz respeito a um projeto muito ruim que tramitou nessa casa da procuradoria. Então, eu achei por bem, acredito eu, eu não posso afirmar, mas não teve nenhuma mácula, não teve nenhuma má índole, no sentido de, eu achei por bem, deliberar para qualquer outro membro que não fosse advogado, para que não ficasse constrangido em uma posição. Muito embora o senhor, com a experiência que tem, o senhor com o know-how que tem, em momento algum fica constrangido. Então, foi nesse sentido, não foi nenhum sentido de, até porque o vereador que me pede, eu gostaria de ser relator de determinado projeto, eu jamais indeferi, jamais contrariei a vontade daquele que tem vontade de ser relator. Então, espero que essa justificativa, muito simples, seja o suficiente para o senhor, para restabelecermos o nosso bom relacionamento que sempre tivemos, e para que não fique mácula nenhuma minha em relação ao senhor, haja vista que, a partir do senhor, eu tenho certeza que o conheço há muito tempo, não procede tal situação. Nós cumprimos tudo o que dispõe o regimento, nós cumprimos tanto a pauta regular quanto a extra a pauta, razão pela qual eu agradeço o vereador Carlão do PT, o vereador Vinícius Gratti, o vereador Jota Silva, aqui presente, o vereador Rubens Gás, o vereador Permínio Monteiro, o vereador Antônio Flores e o vereador Marcelo Silva, encerrando a presente reunião, desejando um bom final de dia a todos. Muito obrigado. 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 TV Câmara Campinas Obrigado. 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 Obrigado.